Chorava por te não ver Por te ver eu choro agora Chorava por te não ver Por te ver eu choro agora Mas eu só choro por querer Querer ver a toda hora Mas eu só choro por querer Querer ver a toda hora Passa o tempo de corrida Quando estás eu não te escuto Nas horas da nossa vida Tem cada hora um minuto Nas horas da nossa vida Tem cada hora um minuto Quando estás ao pé de mim Sinto-me dono do mundo Quando estás ao pé de mim Sinto-me dono do mundo Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um minuto Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um minuto Deixa-te estar ao pé de mim Deixa-te estar ao meu lado E não mais te faz embora Para o meu coração coitado Viver na vida um minuto Viver na vida um minuto Deixa-te estar ao pé de mim E não mais te faz embora Para o meu coração coitado Viver na vida um minuto Para o meu coração coitado Amém.